Breno Silveira, artistas e amigos lamentam morte do cineasta. Veja a repercussão. Diretor dos sucessos, dois filhos de Francisco e Gonzaga, de pai para filho, estava filmando no interior de Pernambuco quando teve um infarto. Assista agora em Últimas Notícias. Amigos e artistas lamentam a morte do cineasta Breno Silveira, que sofreu um infarto na manhã deste sábado, 14. Ele estava em Vicência, no interior de Pernambuco, gravando Dona Vitória, filme estrelado por Fernanda Montenegro. Breno Silveira é conhecido por dirigir o longa Dois Filhos de Francisco, a maior bilheteria do cinema brasileiro na época de seu lançamento, em 2005. Sua carreira foi marcada por histórias brasileiras inspiradas em fatos reais. Abre aspas. Triste com a partida de Breno Silveira. Um cara bacana, talentoso, criativo e parceiro. Muito novo para nos deixar cheio de planos na cabeça. Fecha aspas. Publicou Hélio. Abre aspas. Estou muito triste com a sua partida. Vá em paz, Breno Silveira. Falamos na semana passada. Agradeço pelos nossos filmes, pela parceria e pela alegria que tivemos a chance de compartilhar. Meus sentimentos profundos aos familiares. Muito, muito obrigada. Fecha aspas. Abre aspas. Dia muito triste. Eu acho Breno um dos maiores diretores e artistas da nossa geração. A gente cresceu juntos, eu tô sem palavras. Fecha aspas. Abre aspas. Um incrível diretor e cineasta que tive o privilégio de trabalhar. Aos 58 anos, ele nos deixa. E deixa também trabalhos brilhantes no cinema brasileiro. Fecha aspas. Abre aspas. Gente, eu tô em choque, ponto absoluto, ponto Breno, era um amor, ponto agradeço a ele. Muito. Pelo seu carinho. Pelo seu. Amor, ponto fico devendo a cavalgada do Vale das Videiras, ponto sem palavras. Fecha aspas. Abre aspas. O cinema brasileiro perdeu hoje de maneira repentina e precoce um dos seus expoentes mais talentosos, Breno Silveira. Diretor talentoso, pai dedicado e boa gente no mais alto grau. Um a tristeza. Fecha aspas. Abre aspas. Terrivelmente abalado com a perda do amigo, diretor Breno Silveira, que tanto contribuiu nos vídeos e na carreira dos paralamas. Meus sentimentos e solidariedade aos seus familiares e tantos companheiros de vida. Fecha aspas. Abre aspas. Que tristeza a morte do Breno Silveira. Talentoso diretor de. Fecha aspas. Os dois filhos de Francisco. Abre aspas. E. Fecha aspas. Gonzaga, de pai pra filho. Abre aspas. Há pouco, assisti a série. Fecha aspas. Dom, abre aspas. Com o seu olhar sensível por trás das lentes e dos roteiros perfeitos, Breno tocou o coração do público. Meus sentimentos à família. Fecha aspas. Breno Silva se foi. Muito triste e chocante. Um cara muito gente boa, do bem e super talentoso. Hippie Breno. Chocada. Inacreditável. Que tristeza. Tô sem acreditar. Um cara incrível. Que tristeza essa notícia do Breno Silveira. Meu Deus. O cineasta se formou pela École Louis Lumière, de Paris, e teve sua primeira experiência como diretor de fotografia no longa Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, em 1995. Em 2000, foi diretor de fotografia do filme, Eutuelis, filme que chegou a ser selecionado para participar da Mostra Um Certo Olhar, do Festival de Cannes. Em 2005, teve sua estreia como diretor de cinema em Dois Filhos de Francisco, o filme mais visto daquele ano, com mais de 5 milhões de espectadores. O longa chegou a obter o posto de maior sucesso do cinema nacional desde a chamada retomada do setor, Batendo o Carandiru, de Ectobabenco. A história da dupla de sucessos Zezé de Camargo e Luciano recebeu mais 10 indicações ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, inclusive na categoria de Melhor Filme. Levou a melhor em quatro categorias. Outras produções famosas de Breno Silveira são Gonzaga, De Pai para Filho, 2012, e Era Uma Vez, 2008. Ele também foi produtor associado de Cacete Planeta, A Taça do Mundo é Nossa, 2003. No ano passado, Silveira estreou, Dom, uma série de ficção inspirada nas invasões de prédios feitas por uma gangue liderada pelo Bandido Gato no Rio de Janeiro. Pedro Machado Lomba Neto, o Pedro Dom, era um jovem de classe média e dependente químico que acabou indo para o crime. Na época, ele afirmou ao G1 que a ideia da série surgiu depois que o pai de Dom o procurou pedindo que alguém contasse a história do filho por uma ótica diferente das notícias policiais. Veja abaixo o vídeo da entrevista que Silveira deu ao G1 sobre Dom. Abre aspas Comecei a escutar aquele cara ainda muito transtornado com tudo. A princípio, me pareceu uma história muito pesada para contar, mas percebi que, no fundo, tinha uma história de pai e filho ali. Tinha uma outra camada que não era só o que ele me contava. Fecha aspas Afirmou Silveira, na época. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.